Nesse momento eu quero pedir você, que ainda não se inscreveu no canal da paróquia, se inscreva, compartilhe, deixe sua mensagem, seu feedback, é muito importante. Porque assim o YouTube vai entender e recomendar para mais pessoas, para que possa chegar a esse nosso trabalho que é feito com tanto carinho, com tanta dedicação e com muita fé. Tá bom? Contamos muito, muito mesmo com a colaboração de todos vocês. Andrade Rações e Pet Shop. Na Andrade Rações e Pet Shop, você encontrará tudo que seu pet e sua criação precisa. Farmácia veterinária completa, serviço de banho e tosa com produtos de qualidade e profissionais capacitados. Atendimento veterinário também você encontrará. Venha conferir nossos produtos e serviços. Farmácia Nossa Fé. Sua saúde em primeiro lugar. Localizada na rua Júlio Carneiro, com entrega de medicamentos, produtos de saúde e bem-estar na sua casa. Ligue para o disco entrega 74998068050. Além disso, participa do programa Aqui Tem Farmácia Popular, que oferece descontos em diversos medicamentos e, em alguns casos, liberação gratuita de medicamentos essenciais para a sua saúde. Confie na Farmácia Nossa Fé para todas as suas necessidades farmacêuticas. Casa de Carne Boi Nobre, onde você encontrará carne e frios de primeira qualidade, com o menor preço da região e um excelente atendimento. A Casa de Carne Boi Nobre está situada na Avenida Planalto, em Salobro, sob direção de Odaí e Tainã. Andrade Rigações. Sempre ao lado do Homem do Campo. Lá você vai encontrar adubos, defensivos, conexões, entre outros. E para facilitar ainda mais seu dia a dia, você encontrará uma vasta linha de produtos da marca Maquita, Estil e Branco. Fica situado na Avenida Planalto, aqui em Salobro. Neguinha Modas. Na Neguinha, você encontrará grandes variedades e artigos para presentes. Roupas femininas, com as melhores marcas. Relógios Oriente e Lince. Masculino e feminino, com um ano de garantia. Encontrará também malas, bolsas, carteira feminina, semi-joias, romanel, brincos, pulseiras, correntes, pingentes e muito mais. Dá uma passadinha lá, na rua Júlio Carneiro, e confira o que estamos anunciando. A Master Contabilidade é uma empresa especializada em contabilidade, que visa simplificar a vida de seus clientes, enquanto economiza tempo e dinheiro. Seu amplo campo de atuação, abrange desde auxílio na formação e gestão de empresas, até consultorias especializadas em áreas contábil, fiscal e trabalhista. A equipe de profissionais altamente qualificados, oferece também serviço de planejamento tributário, visando a adequação ideal das obrigações fiscais às necessidades de cada cliente. A Master Contabilidade se dedica a fornecer um serviço de qualidade excepcional, destacando-se como uma referência confiável no setor contábil. Está localizada na Travessa 13 de Maio, aqui em Salobro. SMC, Salobro Material de Construção, onde você encontrará o menor preço e a mais rápida entrega de toda a região. Sem contar que você vai encontrar uma variedade que vai desde o alicerce ao acabamento. Tudo com rapidez em sua obra. A SMC fica situada na Avenida Planalto, aqui em Salobro. Loja 007 Mimos e Variedades é o destino perfeito para presentes de todos os gêneros, com uma vasta seleção em diversos segmentos, incluindo armarinho, papelaria, decoração, utilidades, maquiagem, acessórios masculino e feminino, além de brinquedos. Está presente em Salobro e agora também em Munungu do Morro. Encontre o seu presente ideal na 007 Mimos e Variedades. Utilar Móveis. Nas compras acima de R$ 50,00, você receberá um cupom para participar do sorteio de uma moto zero quilômetro e vários outros prêmios. A Utilar está situada na Praça do Comércio, número 75, Salobro. Supermercado Irmãos Dourado. Preço baixo e qualidade em um só lugar. Com o Caixa Aqui, oferecendo os serviços da Caixa Econômica. O Supermercado Irmãos Dourado está localizado na Praça Manuel Martins, Praça da Feira das Frutas, em Salobro. Bem-vindos mais uma vez ao podcast Semeando a Fé, produzido pela PASCOM, da faróquia Nossa Senhora de Fátima, que tanto nos orgulha, que tanto ente nossos corações de amor, de carinho. E nesta noite tem uma convidada muito, muito especial. Ela que é da comunidade de Lagoa do Peixe. O nome dela, Maria de Fátima, carinhosamente Fátima. Meu amor, bem-vinda. Obrigada, meu amor. Boa noite, Geisa. Boa noite, Messias. Boa noite a todos os que estão nos assistindo nesta noite. Estou muito feliz, né, pelo convite. E de poder contribuir, participar desse programa que eu estou, assim, apaixonada. Ai, que bom. Eu quero começar perguntando quem é Fátima? De onde vem? Fala um pouquinho da sua família. Bom, Fátima é de Lagoa do Peixe, filha de... a última filha de dez, né, filha de Deusdete e Joanita. Minha família é toda daqui, família dos Martins. E Fátima foi, assim, uma menina muito querida pelos irmãos. É caçula, né? Então, a minha vidinha, assim, foi toda dedicada a meu pai e a minha mãe. E quando eles partiram, aí eu fiquei, né, ofa, de pai e mãe. Então, Fátima é, assim, um pouco desnorteada, mas temente a Deus, né? E é isso. Fátima é uma vitoriosa. Eu creio, eu creio. E, assim, tudo que eu faço hoje é pelos ensinamentos do meu pai e da minha mãe. Que foi tudo pra mim na minha vida. Referência. A referência, né? E eles, pra mim, é meu alicerce. O que eu sou, o que eu tenho, o que eu vivo é por causa deles. Isso é muito importante. A família como base, não é? É maravilhoso. É maravilhoso. Meus irmãos, assim... Eu tenho uma irmã que é considerada praticamente minha mãe. Ela cuida da minha vida quase igual à minha mãe. Eu imagino. E, falando, assim, da igreja, né, da minha caminhada de igreja, eu nunca fui, assim, criança. Eu fui batizada, crismada, mas não fiz a primeira comunhão, porque na época, né, hoje eu tenho 54 anos. Então, naquele tempo, não tinha. Então, as missas que a gente participava eram em Gameleira, era em Umburana, era aqui em Salobro. Então, assim, eu não fui, assim, muito de igreja quando criança. Por minha mãe me levar, até mesmo porque não tinha transporte. A gente ia a pé. Tudo muito mais difícil. Tudo muito mais difícil. E, por não ter uma igrejinha, uma capela na minha comunidade, ficou tudo mais difícil pra mim. Mas, mesmo assim, eu tive o conceito, eu vivi os ensinamentos dela. Ela me catequizou em casa. E o que é mais importante, né? Com certeza. Vim de casa, vim todos os ensinamentos que a gente leva pra uma vida toda. Sim, sim. Isso é fundamental na minha vida. É fundamental. É o pilar. É. A família da gente. E, assim, a sua comunidade, Fátima? Fala um pouquinho sobre ela. A minha comunidade. A minha comunidade, pra mim, é meu aconchego. É uma comunidade pequenininha, onde não tem nem 100 famílias. Não tem. Deve ter umas 80 famílias. Mas, uma comunidade que veio lá de baixo. Precisou mesmo catequizar. Então, mais na frente, eu vou explicar como esta comunidade virou fervorosa no Espírito Santo. Apesar de tão pequena. Mas, a fé do povo foi se fortalecendo. Hoje, nós temos uma capela, né? A igreja é o Senhor Bom Jesus, o nosso pastor, né? O nosso padroeiro é o Senhor Bom Jesus. E tá lá. Não tem muitas pastorais, porque é comunidade muito pequena. Sim. Então, supercarrega uma pessoa com muitos cargos, né? Com muita missão. Então, é uma comunidade, assim, que eu acho, como pequena, mas bem organizada. Bem organizada. E, assim, mais na frente, quando eu for dar o meu testemunho, eu vou explicar como foi que essa comunidade desenvolveu. Que maravilha. Na fé. Na fé. Hoje, atualmente, você faz parte de algum movimento? De alguma pastoral? Sim. Eu fui coordenadora da comunidade por 14 anos. Nossa. 14 anos. Quando nós construímos a igreja, que foi também pelo um testemunho que eu tenho a dar, a partir daí eu comecei a coordenar aquela comunidade. Fui coordenadora, já fiz parte de catequese, fui catequese da juventude. E hoje eu estou na Mãe Rainha, movimento Mãe Rainha. Sou missionária e estou, assim, apaixonada por esse movimento. É lindo, né? É lindo, é perfeito. Cada dia tem testemunho para se dar das obras que ela faz. É muito lindo esse movimento. E, assim, vocês costumam, além da Santa Missa, obviamente, que é o Pilar, né? Que é o centro. Vocês costumam fazer trabalhos extra? Extra-igreja? Alguma movimento? Alguma... Algo que pudesse, de fato, colaborar com essa comunidade ali? Assim, no termo de social? Na questão social? Não, a gente, assim, a única coisa que a gente tem lá é oração em família. A gente vai nas casas dos mais necessitados, né? Ótimo. E, principalmente, a mim, que eu, quando eu me converti, eu pedi a Deus que me direcionasse o que eu poderia fazer. E Ele me deu o dom de orar por as pessoas necessitadas, doentes. Eu visito, eu vou nas casas. Que lindo. Eu, com o poder do Espírito Santo, eu imponho as mãos, porque é assim que a Bíblia, que Jesus pede, que a Bíblia nos ensina. E, antes, eu faço, eu me preparo, eu faço minhas orações, mas eu não deixo de atender as orações que o povo me pede. Porque eu acho que você negar uma oração para alguém é como se você estivesse excluindo Jesus da sua vida. Concordo, concordo. Fátima, e esta sua conversão, como foi que se deu? Conta pra gente. Essa minha conversão é um pouco longa. Temos todo o tempo. Eu fui uma jovem, assim, como eu disse pra você no início, minha mãe me ensinou toda a base, né, da igreja. Sim. O que devia fazer, o certo, o errado. Eu nunca desobedeci meus pais. Eu não saía sem pedir, mas eu era danada. Eu ia pras festas, eu bebia muito, eu, né, chegava em casa de manhã, mas teve um momento em que aquilo pra mim não era vida, não me preenchia. Eu sentia um vazio muito grande e não sabia explicar. Pensei até, eu esqueci de falar no início, de ser pelo meu irmão gêmeos, que eu sou gêmea, né? Ah, que legal. Só que isso não tinha nada a ver também, eu acredito que não. Eu sinto falta dele, mas eu acredito que era falta, eu acredito, né, eu tenho certeza que era falta de Deus. Eu precisaria mudar de vida. Então, eu comecei a ir pra igreja de vez em quando, né, comecei pra igreja e nisso eu me formei, trabalhava, eu me formei aqui em Salobro e fui embora pra minha casa em Lagoa do Peixe. E eu fui, ensinei, me formei, fui trabalhar em Lagoa Velha. Mas lá teve um problema sério, né, na minha garganta. Que depois eu vou dar o meu testemunho sobre isso. Então, a minha conversão partiu mais através disso aí, a partir daí. Sim. Que eu senti a necessidade de buscar Deus. Então, eu fui pra São Paulo, quando eu fui diagnosticada com o Carlos nas cordas vocais, o médico chegou pra mim e falou, ó, você tem duas opções, ou Salvador ou São Paulo. Como eu precisaria pagar tratamento, pagar, né, consultas, essas coisas, eu optei por São Paulo. Aí fui e me tratei lá, né, das cordas vocais, mas eu morava com uma família que era espírita. Então, como eu vinha de obediência aonde eu estava, eu achava que eu devia obediência a eles, por estar morando com eles. E aí fui participar também da Mesa Branca. Sério, Pai? Sério. Eu participei da Mesa Branca, tinha livro de Allan Kardec, vivi muitas coisas que não deveria, né, dei passos, mas hoje, já convertida, eu peço perdão a Deus e isso é passado. Mas é bom que todas, todos, tenham coragem de contar o que passou, o que viveu, pra depois dizer assim, hoje eu me sinto transformada. E a partir daí, senti mais um vazio enorme dentro do meu coração, o que é isso que tá me acontecendo? Aí vim embora de São Paulo, fui curada, né, tratada do problema da garganta, não era câncer, né, era um problema de calos. Aí eu voltei pra minha casa, foi aí que eu senti a necessidade de participar da igreja. Aí minha irmã de feira falou assim, mana, vai ter um seminário de vida, venha ficar aqui comigo e vamos fazer esse seminário juntos. Aí eu fui, fiz o seminário A. No finalzinho teve a profecia, né, teve a palavra de ciência. E aí nesse momento eu me converti, eu levei tudo que tinha de Allan Kardec, tudo aquilo que eu usava de porcaria, colocou numa correvara lá, numa fogueira e queimou. A partir daquele dia eu me tornei outra pessoa. Aí eu voltei pra minha casa, falei pra meu pai, pai, eu quero ver se a gente constrói uma igreja, uma capelinha aqui, o senhor doa o terreno? Meu pai falou assim, agora, vamos marcar. Aí marcou o terreno, a gente começou sem nada, moveu a comunidade e conseguimos construir a capela, que é essa que nós temos hoje, a igreja que nós temos hoje. A gente celebrava embaixo de um pé de árvore, antes, né, e agora, a partir daí, eu nunca mais deixei Cristo. Até então, né, isso foi a minha conversão, a primeira conversão. A primeira conversão, de fato. De fato, foi aquela necessidade que eu senti que eu estava em caminhos errados, que eu precisaria rever a minha vida e voltar pra Cristo. E aí foi a hora que eu decidi construir, junto com a comunidade, fui servente, arregacei as mangas e conseguimos construir a capela. E a partir daí, nunca mais, né, eu afastei, né, mas teve um momento que teve o afastamento, que vai ser mais adiante, eu vou contar. É importante e quão coragem precisa uma pessoa se abrir dessa forma, porque não é fácil. Não, não é fácil falar. Não é fácil, não é fácil. E você ter a noção de que o passado não te define, mas ele te ensina, isso é coisa de Deus, é inexplicável. É inexplicável. Porque, assim, falar, assim, numa conversa em particular, ok, a gente se sente à vontade, mas testemunhar o que você viveu e o arrependimento e o chamado, isso é muito bonito. Me arrependo muito, muito, muito. Eu tenho muitos amigos padres, eu converso muito com eles, né, inclusive de feira, padre Pedro, padre Carlos, eu converso muito com eles, muito. E eles me orientam muito, né, agora, padre Bira, que são pessoas maravilhosas, né, que no meu caminho. E, assim, aí veio, nesse meio aí, ainda contando a história, alegre e feliz por ter conseguido construir a capela, por Deus ter me enviado um esposo, né, porque eu já tinha 32 anos, né, e eu pedi a Deus, Deus me tira dessa vida, eu não quero mais essa vida, eu preciso de alguém, eu preciso de uma companhia. E Deus me enviou uma pessoa, onde eu convivi com ele 14 anos, né, e aí, nesse meio, aí veio o primeiro diagnóstico de câncer. Eu estava na sala de aula e, de repente, faltou a voz. Eu comecei a ficar rouca, rouca, e aí eu fui para a Erecer, inclusive, um meu médico, eu chamo ele, meu anjo da guarda, doutor Everton, o médico de pescoço e cabeça, e aí ele fez um exame, um exame de toque, aí ele falou, Fátima, eu preciso que você faça imediatamente uma ultrassonografia, eu estou achando algo estranho aqui no seu pescoço, então vamos fazer uma ultrassonografia. Aí ele fez, nesse mesmo dia, ele fez a ultrasson, aí ele falou, Fátima, você, eu estou vendo aqui que você tem três nódulos na sua tireoide, então você precisa fazer a punção o mais rápido possível. Aí eu disse, mas como, doutor, que eu não tenho condições, na época o professor ganhava muito pouco naquela época, né, ele falou assim, não, eu tenho uma clínica em Salvador, eu vou te dar um papel e você vai fazer esse exame lá, e você vai conseguir, em nome de Jesus, você vai conseguir, eu falei, então pode fazer que eu vou. Aí liguei para minha irmã imediata, ela me levou, eu fui para Salvador, fiz a punção, né, com 15 dias veio o resultado. Aí ele me ligou e falou assim, olha, Fátima, você, aquele tempo não tinha WhatsApp, né, aquele xing-ling, né. Ele ligou e falou assim, olha, você vem aqui, que a gente, eu tenho já o resultado e eu preciso conversar com você. E aí nesse dia eu fui só, né, minha irmã morava em feira e os outros tudo ocupados, eu fui sozinha. Quando chegou lá, ele, uma qualidade que tem os médicos assim, é que eles é muito verdadeiro. E ele chegou para mim e falou assim, olha, Fátima, eu não vou te enganar, você está com câncer, né, você está com uma carcinoma, uma carcinoma, né, e você está com três nódulos malignos. E aí faltou chão. Imagina. Mas como eu estava firme, naquele tempo eu ainda estava firme em Deus, aí ele disse assim, mas se fosse para mim escolher um câncer, eu escolheria esse, que é um dos mais fáceis de se tratar. Mas você precisa ter força de vontade, você tem 60% de chance de cura. E eu disse, e o que que falta para completar os 99? Porque 100 é só Deus, né. Ele falou, só depende de você e da sua família. Eu disse, após, pode notar aí na sua agenda 99%. E fui embora para casa. Ficou bem seguida. Chorei o caminho inteiro de descer para casa. Mas depois me ergui e cheguei e falei para meu pai e para minha mãe que eu fui diagnosticada com câncer, mas que eles não se preocupassem que tudo ia ficar bem. Tudo ia ficar bem. E a família toda abalou, meu pai e minha mãe, porque era o primeiro caso na família. Era o primeiro. Nunca teve, né, diagnóstico de câncer na família. E aí, rapidinho, com 22 dias disso tudo, ele já me levou para Salvador, para o Aristide Maltês, e ele mesmo fez a cirurgia. Quando ele fez a cirurgia, eu não estava mais com 3, eu já estava com 6. Era muito agressivo. Pai amado. 4 horas, durou 7 horas. Quando eu voltei para a sala, para o meu quarto, ele disse para minha irmã, eu falei assim, olha, a cirurgia foi bem, porém, ela teve um derrame na corda vocal. Ela perdeu uma corda vocal. E aí, minha irmã começou a desesperar, porque achou que eu não ia mais falar, né? Realmente, eu fiquei passando por tratamento mais de 6 meses com o fono, para poder voltar à fala normal. Mas eu, com tanta fé, eu falei, eu vou voltar ainda para a sala de aula. E aí, realmente, eu vim embora. Com 3 meses da cirurgia, eu fui fazer o iodo, mais outro processo doloroso, porque o iodo, você teria que ficar preso, trancado em um quarto. Eu fiquei trancada em um quarto escuro, 7 dias. Não podia ter contato com ninguém e com nada. Tudo que eu levei foi jogado fora, porque o que eu pegava, manchava. E as pessoas, para me dar comida, teriam que vestir uma roupa e abrir um pouquinho da porta e entregava a comida. Nesses 7 dias, eu passei tristezas ali dentro, porque a solidão foi muito grande. Mas se eu não tivesse alicerçado no Deus, eu não teria suportado. E aí, pronto, voltei para a minha casa, voltei, fiz o iodo, fiz pesquisa do corpo inteiro, estava respondendo muito bem. O meu corpo já não tinha mais aquelas manchas, né? Muito bem. E aí, eu voltei para casa e fui fazer as terapias, né? A fono. E eu ia 3 vezes por semana para a RDC, durante 6 meses. E aí, com 6 meses, eu voltei para a sala de aula, ainda ensinando 40 horas. Então, para mim, isso foi uma graça que Deus me deu. E Ele me segurou com toda... Porque, assim, eu, uma pessoa que se não tivesse Deus, não suportaria. Não. Não. Então, Nossa Senhora foi presente na minha vida o tempo todo, né? E... Mas foi um processo doloroso, muito doloroso. Tanto para mim, quanto para minha família. Principalmente para minhas duas filhas. Eu esqueci de falar, eu tenho duas princesas, Vitória e Jaine. Qual a idade delas? Vitória vai fazer 22 anos e Jaine vai fazer 20. Vitória vai fazer 21 e Jaine vai fazer 20. Jaine mora em São Paulo e Vitória aqui, em Salobro. E elas pequenininhas. Eu não podia... Porque isso foi em 2008. Eu fui diagnosticada com o primeiro câncer. E foi doloroso por isso, porque eu não podia encostar nelas. Mas eu tive um anjo da guarda aqui, que foi minha irmã Pedrinha. A minha irmã cuidou das minhas filhas até eu me recuperar. Saudosa, Pedrinha. É. Isso mesmo. Você relatando aí, um ponto me tocou bastante. Quando você disse, você se desprendeu, você tinha a certeza da recuperação. Mas a todo momento, a sua preocupação não era consigo, era com os seus. Era com os meus. Com os seus pais. Não, eu não me preocupava com eles. Com os seus irmãos. Com as suas filhas. Era. Ou seja, eu tenho a certeza, mas e eles? Eu que tenho que passar força, tenho que passar coragem. E você conseguiu. Até mesmo porque eles dependiam de mim. Principalmente minha mãe, que era cadeirante. Minha mãe... Todo mundo casou, foi para suas casas, morar fora. E eu construí minha casinha do lado deles. Então, durante esse... Como eu disse no início, eu vivi para eles. E eu cuidava da minha mãe o tempo todo, mas nesse tempo eu não podia cuidar. Deixei para os outros cuidarem. E só pedi a Deus que me desse força para eu sobreviver e aguentar aquela situação, para eu voltar para eles. E voltei. E voltou. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Aí, Geza, nesse momento aí, eu fiquei feliz. Voltei para a sala de aula. Isso foi em 2008, né? Em 2008, 2012. Em 2012, eu ainda estava na sala de aula. Em 2013. Mas com muita dificuldade por causa da minha mãe, né? Porque ela ficou muito, muito ruinzinha. Muito dependente da gente. Então, eu ficava trabalhando e, ao mesmo tempo, cuidando dela e cuidando da minha saúde. Porque até hoje eu tomo a medicação, porque a tireoide, né? Ela que é responsável por o desenvolvimento do nosso cérebro, né? Então, eu tenho que tomar hormônios para poder repor. Aquilo que a tireoide não tem mais para repor. E aí, eu achava que eu estava curada. Achava que nada mais ia me acontecer. Em 2014, eu estava fazendo uma reforma na igreja, junto com o pessoal. E aí, minha mãe mandou me chamar. Pediu para eu levar ela para o médico. E nisso, ela não estava boa, né? Ela não estava bem em 2014. E aí, eu levei ela realmente para a Erecy, né? E dessa ida, ela não voltou mais. Ela teve um... Ela teve um... Vomitou sangue e tudo. Naquele momento que eu estava segura nela, esse braço aqui ficou todo cheio de sangue. Eu não suportei e ataquei no começo do infarto. Minha pressão foi para 24. Aí, foi outro baque. Outra sequela. Mas venci também. Superei a morte da minha mãe. Ela morreu em outubro... Ela morreu em julho. E eu passei de julho até dezembro, sofrendo, né? Com a morte da minha mãe. E ainda com algumas sequelas do começo do infarto. Aí, quando foi com... Em janeiro de 2015, eu tive mais outra perda. E para mim, essa perda é necessário que eu fale. Não vou citar nome, mas é necessário que eu fale para servir de testemunho para muitos. Sim. Foi a pior perda da minha vida. Foi a saída do meu esposo da minha casa. Abandonou eu e minhas filhas, né? E para mim, esse momento foi doloroso. Porque deixar duas filhas pequenas, uma família destruída... Então, foi outro baque. Em 2015, né? Aí, eu passei 2016 sofrendo, mas firme na fé. Firme na fé ainda. Aí, quando foi em 2017... 2017, eu me rebeldei. Eu afastei totalmente da igreja. Eu pregava quando eu me converti, como eu te falei. Não é porque a gente vai voltar atrás. Mas Jesus me deu três dons e três carismas. E em 2017, esses três dons e esses três carismas foram enterrados. Eu afastei da igreja, afastei do movimento, afastei até da família. Não se reconhecia mais. Não. Eu só queria mundo, bebida, mundo. Não aguentei, eu não suportei o baque da separação, né? Então, eu ganhei o mundo. E aquilo ali não era bom, porque quando eu voltava para casa, a tristeza batia. Eu olhava para as filhas e eu não me reconhecia. E eu tentava ser forte por elas. Porque eu tinha que dar um testemunho de mãe. E não tinha como, porque eu não tinha orientador espiritual. Eu não tinha um apoio da comunidade. Eu não tive uma pessoa para me fortalecer e dizer assim, Senão, a fé que você tinha não pode ser morta. Eu não tive isso. Então, eu ganhei o mundo. Ganhei o mundo. Fui viver tudo que eu achava que eu podia viver. Para vingar. A palavra é essa. Vingança. Eu queria que ele sentisse na pele aquilo que eu tinha sentido. E realmente, realmente foi. Teve até que, né, entrar justiça, tudo. Mas isso não veio ao caso, porque já passou. Mas em 2016, isso foi em 2016. Em 2017, eu lutando agora com a doença do meu pai. E eu bem magra. Perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso. E todo mundo achava que esse peso que eu estava perdendo Não era devido, né, à morte da minha mãe, devido à separação, devido a tudo isso, né. Devido à bebida, que eu estava bebendo muito. E aí veio a doença do meu pai. Mas mesmo assim, eu não deixava de cuidar dele. Eu ia para casa dele. Eu ficava até a noite com ele. Vinha da escola, ia para casa dele, cuidava dele. Não deixei meu pai passar por ficar sozinha um segundo. Porque eu achava que a solidão não tinha coisa pior no mundo Do que uma pessoa viver em uma casa só. E aí, começou a minha perna, me preteceu. Saí manchas no meu corpo. Saí manchas no meu corpo todo. E a perna direita, assim, desse lado. Está todo durmente ainda. Ficou preta. E eu trabalhando em eventos, né. E eu trabalhando, arrastando, com aquela perna doendo, doendo. Mas precisava trabalhar para dar conta da família. Porque o dinheiro da escola não estava dando, né. Para cuidar das filhas e de tudo. Aí, eu resolvi ir para a Feira de Santana. Eu falei, não, minha irmã, não. Você tem que vir. Vamos fazer uns exames sérios para ver o que é isso. E aí, realmente, eu fui para um angiologista. Quando ele olhou para minhas pernas, ele falou, não. Vamos fazer uns exames para ver se a circulação, o que é que está acontecendo, né. Aí, pediu logo uns exames de sangue. Eu fiz com urgência esses exames. E no mesmo dia chegou. Foi tudo muito rápido. Aí, me lembro como hoje eram umas três horas da tarde. Ele, eu e minha irmã, fomos até o médico para receber o diagnóstico e ver o que estava acontecendo. Aí, ele falou assim, olha, eu, se eu fosse você com minha irmã, se fosse minha parenta, eu não esperava para amanhã. Você leve ela imediatamente para o imobar. Eu não sou especialista, eu não vou dizer o que é que ela tem. Mas lá, eles vão dizer o que ela tem. Mas não deixe para amanhã. E aí, minha irmã ficou já preocupada e angustiada, mas mesmo forte demais também ela é. Me levou imediato, no mesmo dia. Aí, chegamos no imoba. A hematologista foi muito, muito verdadeira. Ela falou assim, na minha cara, você está com câncer no sangue. Meu Deus. Você está com... Com câncer no sangue. E você precisa urgentemente tomar a medicação, porque se você não tomar, ela vai virar aguda. Porque era crônica. Ela vai virar aguda. E se virar aguda, não tem jeito, porque o crônico não recebe transplante. E aí, meus leucócitos, normal, seria 5 mil. Estava quase 200 mil, os leucócitos. Aí, ela disse, só tem dois hospitais aqui que cuidam disso. Ou clínica ou o Aristide. Mas vai ser muito difícil, porque o Aristide... Vocês não vão... Ela não sabia que eu era paciente lá. Ela falou assim, e nem a gente lembrava. Porque eu tinha tido alta de lá. Ela disse, se você não for logo, vocês não vão conseguir vaga. E quanto mais demora, pior fica a situação. Aí, no mesmo dia, me levou para o Aristide Maltês. Lá, lembrou que tinha ficha, né? Aí, foi tudo muito rápido. Fez logo o exame da medula. Que é um dos exames mais dolorosos que eu já vi na minha vida. Você... Eu não aguentei, desmaiei de tanta dor. Que era muita dor. Ela não conseguiu, de tanto cheio que estava a medula. Ela não conseguiu tirar todo o líquido da medula. Teve que tirar com o sangue no braço. E aí, sim, diagnosticou esse câncer, né? E aí, eu fiquei desesperada no começo. Eu chorava muito. Aí, voltei para a Feira de Santana no mesmo dia. Aí, eu fiz um vídeo para a minha família. Que eu tinha diagnosticado com câncer. Com o câncer no sangue. Mas, que não se preocupasse. Que eu ia vencer. E que eu estava preparada para tudo. Porque, assim, gente. Eu acredito que... Não é como Deus quer. Porque Deus não quer que seus filhos sofram. Nós é que procuramos a doença. Nós é que cavamos. Deus permite. Para que você mude. Para que você converta. Para que você caia na real. Que Ele aqui é que é o dono de tudo. Da tua vida. Da tua situação. Que não tem problema. Que Ele não resolva. Talvez, se eu tivesse mais força de vontade. Tivesse ido para o meu quarto orar. Tivesse ido pedir a Deus o direcionamento. Talvez, eu não tinha caído no mundo. E talvez, eu não teria sido diagnosticado. Com esse câncer maligno. Porque o médico falou assim para minha irmã. Ela teve alguma carga emotiva muito grande? Minha irmã teve. Ela disse, pois é. Ela poderia morrer sem ter desenvolvido. Mas, devido a carga emotiva que ela teve. Que é da emoção. A crônica desenvolve pela emoção. Aí, pronto. Ela não suportou. A medula lotou. E espalhou pelo corpo. Então, assim. São situações que a gente precisa ter o discernimento. E acreditar que tudo a gente pode. Aí, foi logo imediato com a quimioterapia. Eu tomei essa quimioterapia direitinho. Tomo até hoje. Todos os dias. Sem necessidade. Porque eu vou te contar a cura. E aí, minha irmã. Eu, com aquela certeza, na fé. Voltei para a igreja. Comecei a pregar de novo. Porque eu testemunhava. Eu pregava em encontros de comunidade. Tinha aqueles encontrões? Sim. Eu pregava. Eu testemunhava. Eu arrastei multidões naquela época. Hoje, eu digo. Meu Deus. Eu tenho que voltar. Porque foi Jesus que me levantou. Eu fui para o fundo do poço, Geisa. Eu me via lá naquele fundo, naquele lamaçal, tendo vontade de sair dali, mas não tinha como. Eu fui para o fundo do poço. Mas, no fundo daquele poço, eu encontrei a grande luz. E foi Jesus e Maria. E eles me tiraram de lá. E hoje, eu estou aqui para testemunhar. Rezo nas madrugadas os meus rosários, São Miguel Arcanjo, a campanha da quaresma. E, em uma dessas madrugadas, Jesus me revelou a cura. E eu tomei posse. Eu disse. A vontade que eu tinha era de pisar na Gruta dos Milagres. Mas, eu disse, no dia que eu ir lá, eu vou ser curada. E aí, eu nunca tinha ido. Não tinha, não dava certo. Não tinha dinheiro. Não tinha condições. Não podia deixar minhas filhas. Aí, agora que eu estou só, né? Só não. Estou com Deus e Nossa Senhora. Eu planejei tudo e deu para me ir. Quando eu pisei na Gruta dos Milagres, Geisa. Eu tenho fobia. E eu disse, eu não vou entrar. Eu disse, mas eu tenho que entrar. Algo te incomodava. Eu disse, eu tenho que entrar. Eu preciso entrar, porque é lá que eu vou receber a minha cura. Aí, eu fui. Chorando. Da entrada até a saída. E, entrei. O pessoal segura nas minhas mãos. O guia segura na minha mão. Disse, você vai entrar. E, eu entrei. Lá, quando eu entrei, foi uma força tão grande, que eu senti, que é surreal. Eu não tenho explicação. Lá, quando você chega naquela gruta, é como se fosse o céu. Não tem coisa de humano. Não tem nada daqui do mundo, não. É uma coisa maravilhosa. Você já foi lá? Você já teve a oportunidade? Não, não tive a oportunidade. Então, aí, ele pegou na água de lá do fundo do poço. Ele me levou até pertinho. Ele deixou todo mundo. Pegou na minha mão e levou até perto. Quer dizer, minhas colegas que estavam comigo, segurou. Não vai tão perto que você cai, escorrega e tal. Mas, eu fiquei. Fui até próximo, assim. Segurei na grade. Ele foi lá e pegou a água. E veio e jogou na minha cabeça toda. Ele não jogou na minha cabeça. Ele me deu um banho. Naquele momento que ele jogou aquela água, foi como se tivesse tirado todas as impurezas do meu sangue. E eu saí de lá com a certeza da minha cura. E na outra semana, eu ia fazer o exame, que é o PCR, para saber a quantidade que estava, né? A evolução. Aí, eu falei, não, não vai dar nada. Eu vou estar curada, em nome de Jesus. E nessa saída, o guia pegou no bolso uma medalha da saúde. E falou, essa medalha aqui foi Nossa Senhora que mandou te entregar. E Deus tem um plano na tua vida. Acredite. Aí, gente, eu saí feliz. Saí chorando, mas chorando de felicidade. Aí, quando foi na outra semana, eu fui para Salvador fazer o exame. Aí, o médico falou assim, por que você está tão feliz hoje? Eu falei, porque... Eu não sei, mas é uma coisa que... O senhor está tirando esse exame em vão, esse sangue em vão. Porque vai dar tudo zerado aí. Ele disse, como é que você tem tanta certeza? Eu disse, porque o Deus que eu sirvo não é um Deus de mentira. É o Deus de verdade. Realmente. Aí, quando foi com um mês certinho, que eu fui lá, semana atrasada, a médica olhou os exames e falou assim, Maria, os seus exames estão zerados. Oh, Deus maravilhoso. Então, eu tenho que profetizar. Tem aqueles que creem, tem aqueles que não creem. Mas eu acredito. E ela disse, aí ela falou, mas eu vou permanecer com a quimioterapia. Você vai tomar esses seis meses. Não vai lhe fazer mal. Ela não acreditou muito, né? Ela não vai lhe fazer mal. Mas se você tiver zerado de novo, aí a gente vê o que fazer. Eu falei, se tiver não, doutora, vai estar zerado. Ela falou, menina, essa autoestima tua é que faz a tua cura acontecer. Eu disse, não é a minha autoestima, é a minha fé. É a junção. É. Porque, assim, na verdade, a minha fé é aquela, assim, tem hora que eu fico meia abatida, sabe, gente? Normal. Tem hora que eu fico assim, meia abatida, e eu falo, ai, meu Deus do céu, será que eu vou viver muito tempo? Será que eu vou ver minhas filhas crescer, desenvolver, né? Casar. Sempre falo de morrer, sabe? Mas uma coisa, assim, que não deveria. Porque eu tenho um Deus, o Deus que eu sirvo é tão forte. Hoje eu moro só. Eu moro só. E eu não tenho medo. Todo mundo pergunta, Fátima, tu não acha ruim ficar só? Eu falo, não, gente. É solidão, é. Mas eu não tô só, não. Eu converso com Jesus, com Nossa Senhora o tempo todo. Eles são minhas companhias, os anjos são minhas companhias. Então eu não tenho medo, eu tenho todos eles ao meu redor. Pra que eu temer? E, assim, tudo isso é pra que as pessoas que estão nos ouvindo entendam que os sofrimentos vêm, as angústias vêm, mas tudo tem o tempo. Não precisa ninguém se apressar. Tudo tem o seu tempo. Agora você precisa saber esperar. Ter o discernimento de saber esperar. Porque se isso não acontecer, minha irmã, você vai cair em depressão. Quantas vezes os médicos não chegavam pra mim e falavam, você precisa fazer uma terapia. Tem que passar no psicólogo. Tem que fazer isso. E eu voltava pro meu caso e falava, Jesus, o meu psicólogo é o Senhor. Me fortaleça. Eu não quero passar por médico, eu não quero me entupir de remédio. E eu voltava ao normal. Então, isso é fé. É confiança. E essa confiança que eu tenho nesse Deus e em Nossa Senhora, ele não vai abalar, não. E pra terminar o meu testemunho, durante esse tempo aí, que eu fiquei rebelde, eu namorava, né? E eu estava no adultério. Porque a pessoa que é casada e não se devocia, né? E tá com outro, você tá se adulterando. Porque ninguém me forçou eu casar. Eu casei porque eu quis. E aí, eu tomei uma grande decisão de me casar com Jesus Cristo. E voltei pra filha da Eucaristia. Que é a minha maior riqueza. Né? Eu... Muita gente fala, você é nova. Vê, já arruma a pessoa. Não. Eu já tenho meu esposo. Jesus é meu esposo. E tá aí. E vou ser feliz até os últimos dias da minha vida. Com Jesus e Nossa Senhora e os anjos. Testemunhar pra... Pro mundo. Pro mundo. Pro mundo. Que a gente não pode é viver sem Deus. E as pessoas precisam ter coragem de testemunhar. Porque a gente sabe que a palavra converte. Mas o testemunho arrasta a multidão. Assim diz Santo Agostinho. Né? Então, assim. O que nós precisamos é ter coragem. E tenho certeza que esse programa vai fazer com que muitas pessoas voltem pra Deus. Amém. Muitas pessoas se convertam. Amém. Porque depois disso eu só tenho felicidade. Eu tenho força. Mesmo doente, mesmo agora, neste momento, que eu recebi a cura da leucemia, veio outro problema. Fibromialgia, parece. Fibromialgia. Mialgia. É, isso mesmo. Reumatismo nos dois joelhos. Astrosa, astroporose. E eu disse, isso é ficha pequena. Quem venceu dois cânceres, vencerá também isso aí. Com dores. Mas feliz. O vazio já não existe. Não. Não existe. O vazio. Não tem vazio. Quem tem Deus, não tem vazio. Se você ainda existe vazio na tua vida, é porque você ainda não teve o encontro pessoal com Deus. No dia que você disser assim, eu tive o encontro pessoal, todo o teu vazio vai embora. Toda a tua tristeza. Você pode até cair, porque é do humano. É do humano. Mas você levanta mais forte, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quando ele levanta, você levanta mais forte. E dá pra notar, teu olho brilha quando tu fala, quando tu testemunha, quando tu leva adiante. Teu olho brilha, é notável, é perceptível, porque não tem explicação, é o agir de Deus. É o agir de Deus, é Ele, né? Só por Ele. Fátima, queria te pedir um pouquinho de paciência, só pra gente dar um recadinho, mas é coisa brava. Fique tranquila. A Pastoral da Comunicação conta com apoios de Loja 007 Mimos e Variedades, Neguinha Confecções, Supermercado Irmãos Dourado, Messias Prestações de Serviço, Andrade Irrigações, Graziella Fotografias, Casa de Carne Boi Nobre, Master Contabilidade, Farmácia Nossa Fé, Utilar Móveis, SMC Salobro Material de Construção, E Andrade Rações e Pet Shop. Eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer, irmã. A respeito do perdão. Como foi esse processo? Porque não é fácil. Não, não é fácil. Como eu te falei, durante esse processo aí, que eu passei, como eu te lembro que eu falei que todos os meus dons e os carismas foram enterrados? Lembro. Então, eu coloquei o ódio, a mágoa, a vaidade, o orgulho, e foi enterrando os dons e os carismas. A partir da hora que eu liberei o perdão, aí tudo fluiu na minha vida. Hoje eu não tenho mais mágoa de ninguém. Pedi perdão a todos aqueles que me ofendeu, todas aquelas pessoas que fizeram com que eu caísse, eu perdoei. Ainda mandei cartinha, ainda mandei no WhatsApp. Uns colocaram valeu, outros ok, mas o importante é que eu estou livre. É libertador. É libertador. Por isso que eu digo, não guarde mágoa no seu coração. Não guarde rancor, porque também faz você adoecer. A doença vem, o perdão, quando você libera o perdão, tudo vai embora junto. Você é nova pessoa. Você liberta de tudo aquele apego que você tinha, todas aquelas lembranças ruins que você tinha. Nada mais acontece na minha vida. Tudo agora é flores, porque eu liberei o perdão. E se eu não tivesse liberado o perdão, eu estaria ainda doente, porque a minha alma, a minha alma ia estar sem, eu não estava na fila da Eucaristia, porque eu não ia me confessar, não ia me perdoar, não ia perdoar ninguém. Então, a partir da hora que eu liberei o perdão, eu fui para a confissão. E aí pronto, foi a, casou os dois, o perdão com a confissão, e Deus me perdoou, e está tudo ok. Eu acredito na misericórdia de Deus. Por isso que eu peço, ninguém não guarde mágoa no coração. E perdoe sempre, sempre, sempre. Perdoe quem te ofendeu. Perdoe quem te machucou. Porque não tem coisa pior no mundo, é você guardar a mágoa no coração. E desejar o mal para o próximo. Porque o mal que você deseja, volta para você. A lei do retorno. Então, essa semana mesmo, eu estava conversando com o Zéu. Eu falei, Deus, ele permitiu que eu passasse por tudo isso. Mas a partir da hora que eu decidi mudar, Deus me devolveu a saúde de volta. E hoje eu sou uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Amém. Amém. Que maravilha, não é? Cada programa, cada pessoa que passa por aqui é um sinal vivo do amor de Deus para conosco. Espero que vocês recebam de coração aberto, que vocês possam se inspirar também, porque não é fácil estar no lugar do outro. Eu sei que não é fácil para ela também, mas ela precisava, ela precisava testemunhar, ela precisa levar a palavra. E eu convido você nesse momento que nos acompanha, venha, venha testemunhar, crie coragem de levar adiante, porque a gente só tem a somar quando a gente fala, liberta, quando a gente tem coragem de expressar o que a gente sente, é libertador. E eu acredito que através da tua vida, você pode ter certeza que pode transformar outras e outras vidas. Eu queria, Fátima, que você, nesse momento, a casa é tua. Deixasse uma mensagem especial. Esse espaço é todo teu. É muito bem. Assim, eu vou deixar dois recados para os ouvintes, para quem está assistindo agora, neste momento. Primeiro, o perdão. Perdoa sempre. Porque o perdão nos faz uma nova pessoa, nos faz viver melhor, nos faz nos sentir leve. E o segundo é não tenha medo das doenças. Não tenha medo do sofrimento. Porque os santos sofreram e venceram. Hoje são santos. Então, quando você for diagnosticado com qualquer problema, não põe outro problema na sua cabeça, que é a maldita depressão. Que essa depressão, que é agora a doença do século, que está assolando a vida da juventude, a vida das pessoas, por não aguentar viver situações de pressão. E nós temos que entender que o mundo precisa de pessoas fortes, corajosos, e que tenha força de vontade de mudança. E eu preciso mudar. E a mudança que você pode encontrar, você só encontra em Deus. Não pense que em farras, não pense que em qualquer outro lugar você vai encontrar a paz, somente em Jesus Cristo. Eu queria muito te agradecer. Você que é tão espontânea, tão verdadeira, e dizer assim, conte sempre com as nossas orações. Amém, amém. Obrigada, não é fácil falar, mas é libertador, como a gente diz. com certeza. Leve nosso carinho, nosso respeito a toda a tua comunidade, a tua família, a tuas filhas, que o Espírito Santo acampe a teu redor. Amém. E reze, reze por nós. Eu sempre, sempre, sempre que você me pedir oração, estou sempre colocando vocês em minhas orações. Sempre que eu a encontro, eu falo, Fátima, reze por nós. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Continue, por favor. Eu que agradeço, eu agradeço assim de coração pelo convite. E como eu disse no início, estou apaixonada por esse trabalho. eu tenho certeza que vai levar muitas pessoas para Deus. Muitas pessoas vão converter através de vocês. Parabéns, faz um excelente trabalho. E para mim foi bem assim, gratificante, contar um pouquinho da minha história. Porque assim, se fosse para contar, seria um livro, né? Mas, só em contar as bênçãos que Deus faz em nosso favor, já é uma maravilha. É uma maravilha. Deus abençoe e que protejam vocês todos. Amém. É isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham acompanhado, gostado. E o intuito desse programa, quando a gente sempre repete, é semear a fé. É levar um pouquinho a mais de Deus às pessoas que nos acompanham. E peço ao Espírito Santo que abençoe cada um de vocês. Continue sempre nos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu sim gostei, tenho certeza que o Seu Messias também. E contem sempre conosco. É um prazer ter vocês aqui. Deixe seu comentário, sua sugestão. É muito importante para a gente. Espero que vocês possam nos ajudar a evangelizar. Tá bom? Até o próximo programa. Fátima, mais uma vez, obrigada. Obrigada a vocês, meus amores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri